Música Mais de 100 opções de produtos, cada edição uma novidade, essa o que vocês trouxeram? Na verdade a Multilaser vem sempre inovando, sempre trazendo novidades. Esse ano a gente tem de diferente a multimídia que é o Evolve Fit, que é um produto que a gente acabou tirando o leitor de CD, que já está saindo, não há mais tanta procura, então a gente pensa já no futuro, então é um produto que diminuiu o custo, baixou o custo, mas em compensação ele espelha o celular, que é exatamente o futuro. Além disso a gente tem as lâmpadas, nossas lâmpadas vem crescendo muito no mercado, por ter selo do Inmetro, então a gente tem desde a comum até a super branca, e também temos Super LED. Tem um carro-chefe também, que ela falou que tem um produto aqui que é o mais vendido do mercado, né? É verdade, a Multilaser já está em primeiro lugar no New One, já saiu uma pesquisa, é o rádio mais vendido hoje no Brasil, então a gente está, é uma empresa que na verdade não começou no setor automotivo, mas hoje a gente já vem ganhando um espaço bem grande nesse mercado também, então a gente está, estamos muito satisfeitos e ansiosos para as próximas novidades. Preço, qualidade? Sim, completamente, a gente procura, hoje a gente tem uma fábrica em extrema, em Minas, mas também temos engenheiros na China, que eles estão o tempo inteiro trabalhando dentro das fábricas, temos máquinas, equipamentos justamente para avaliar a qualidade do produto, e tudo é passado por esse setor de qualidade antes da gente colocar no mercado. E vale destacar também que a Multilaser terceiriza também os produtos, então a Kelly estava me falando aqui que eles fazem também, produzem até para a Sony, né? Ou seja, para você ver o nível de qualidade aí do produto, da marca. Sim, hoje temos parceria com a Sony, fabricamos pendrive para eles, algumas memórias, e uma coisa legal também, bem importante, fechamos agora uma parceria com a Casca, e a gente vai lançar uma multimídia universal em parceria com eles, que é um produto de qualidade excelente, e que a gente está acreditando muito nessa parceria também. Bons negócios para vocês. Obrigada. Música 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 Música